Vivo V Minha joia já que tá crena e abri Minha em casa bem onde é que não tá Me acabo preocupado Mas sabe que sim que te dá Ninguém tá atrás nós dali Baby, sim, eu fico foda Não te sabe pra cagar 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 Lugar tá doido Malta, está tudo tranquilo Começa com um copo Só pra ganhar aquele feeling Mas eu preciso exagerar E pra transformar Me como um bom braço Deve que acompanhar Onde que não vem para para Nem que te lembrar Mas um coisa certo dali Não cantas com eu Tão só mais um que é pra relaxar Que é pra relaxar Mas tudo que nós canta dá pra falar Não te sabe pra cagar Não tá só pra cagar Não tá só pra cagar Não tá só pra cagar Tá burra já toma no corpo Nunca sabia um dia que não bem para ele Minha vida na copa hoje Que tem chorada Portanto não tem que aguentar Ambiente e na ponto Que ele só te está pronto Não te preocupa, meu mano Aleno também Aguenta mais um coche pra morrer Não tá só pra cagar 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 Ela é barbada Não tá sabendo Não tá sabendo Não tá sabendo